E mais um game da série UFC anunciado para as plataformas PS4 e Xbox One. O game será lançado em 17 de junho e trará novas mecânicas na jogabilidade, sendo melhorias nas físicas de cada golpe e deformação em tempo real nos corpos dos lutadores, como veias delatadas e contração nos músculos. Tá, até aí tá tudo de boa. O negócio ficou sério mesmo foi com o anúncio do novo lutador para o circuito. Simplesmente teremos a honra de jogar com o mestre dos mestres, cara, de artes marciais, Bruce Lee. E agora que o bagulho ficou sério, cara, Bruce entrará em quatro categorias, como Mosca, Galo, Pena e Leve. Então podemos esperar para ver José Aldo e Renan Barão tomando uma tunda de pau, cara. Fazer o que, véi? Não mandei chamar o Bruce. o que, véi? Não mandei chamar o que... que, véi? Não mandei chamar o que... esse poderá ser isso! e ele se roxedá... o! 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 ele tá tudo passando! e o! ele é tudo over! Unbelievable!